E hoje era um dia muito especial para que eles comparecessem aí as ruas para prestigiar o seu eleito preferido, né? Ninguém apareceu. Estranho, né? Muito estranho. É, mas como disse os jornalistas aí, eles não precisam de pessoas para fazer o que eles querem fazer e o que vem feito aí ao longo desses oito meses. Na verdade, nem é oito meses, né? Tem mais tempo que isso. Infelizmente, hoje foi um dia muito triste, muitos, parece luto, né? Hoje, para um dia comemorativo, de um dia comemorativo, se transformou em um dia de luto. As forças armadas, eu acho que sentiu aí a pressão, sei lá, sentiu. Alguma coisa eles sentiram, né? O povo brasileiro não está mais nem aí com eles. Que é nada, né? Não tem mais afinidade nenhuma com eles. Outros que estão entrando aí nessa lista aí do povo, agora que o povo está, já é a tal da PRF. Porque cumpre alguns mandatos aí que não tem nexo, né? Então, o povo já está meio de segunda com todo esse pessoal. Mas, é, não tem nem o que falar, né? Olha lá. Olha, olha o vazio. Vazio, vazio, vazio. Não tem ninguém. Olha, cercadinho aqui, olha. Esse cercadinho aqui. É para proteger, para as pessoas não invadirem. Ah, não. Não é de rir, mas eu bati o olho nesse cercadinho aqui. Não tem como você não rir, né? Para as pessoas não invadirem aqui. Eles esperavam. Realmente, eles estavam esperando. Estavam esperando. Ai, ao cercadinho não tem ninguém. Não tem uma alma aqui, gente. Olha, olha o cercadinho. Eu vou encerrar. Não dá, não dá. Não é de rir, gente. Mas, quando eu olhei para o cercadinho ali, não tem uma alma ali. Não tem como você não rir de um negócio desse. Porque eles estavam esperando muita gente.